E aí Nananana ai Quem foi que bota esse pente na minha frente? Hein? Hein? Eu acho que foi o Gambo Gambo O que foi? Alguém tá me chamando aqui? Oi Oi porco aranha Foi você que bota aquele pente? Não Então foi quem? É não sei Que eu não vi Só vi um pouquinho as câmeras E Não é o Amangius Ah não vou acreditar em você não Vou falar pra ele Não fala não Você vai ver Amangius Ai 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 O que que foi? Meu nome é Popty Esqueci teu nome O que que foi? Alguém deixou esse pente aqui? Foi você? Não fui eu Foi sim Não fui eu Não Foi o Pikachu Uma hora depois Foi o Pikachu Vou falar pro Pikachu Pikachu Ei 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 O que 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 tu quer falar? O que que tu quer falar? Você foi o que botou naquele pente? Você botou naquele pente? Não fui eu não Foi quem? Não sei Temos que descobrir Hum Não foi ninguém Não foi ninguém Acho que foi eu próprio Não mas foi as 3 horas da manhã que eu ouvi um barulhão Ah tá mas eu tava dormindo nessa hora Então não fui eu Eu tava indo dormir E eu tava ali Eu tava assistindo televisão E eu tava pegando o biscoitinho Na Na cozinha Hum Foi o pente que tava na cozinha Então foi a menina Não fui eu não Acredita Não Foi ela Ha Ela só tá falando coisa que Que ela tá mentindo Ela tá mentindo É verdade Ela só mente Pra mim Ela Mente Ah tá esse pente foi eu Que deixei Ah mano Você Sim Sabia Como que tu sabia? Porque Eu sabia Que tu tem esse pente De coração Tudo bem Mas Você jogou esse pente fora? Não Não fui eu Então quem Foi? Ah Acredito que foi a menina Que ela Que ela já foi embora Ele vai descobrir Ele vai descobrir que fui eu Ai Mamo Ele descobri que fui eu Vou entrar ali e falar que fui eu Fui eu Fui eu Ah Foi você Sim Fui eu Por que você não Por que você não Não fala? Por que? Eu fiquei com Vergonha de você brigar Eu não tô brigando não Eu só fui deitar ali no chão da cozinha Nossa É porco mesmo Por que eu adoro sujeira É Ele é um porco Aí Deitei Deitei no pente E doeu Então Fui você Sim Fui eu Ah você Você vai ver Da próxima Quando chegar às três horas da manhã Vou acordar Eu que não quero fazer esse plano de novo não Que plano? Tu fez algum plano na Na cozinha às três horas da manhã? Eu fiz um plano que Era assistir YouTube lá E acordei quando Eu acordei o gol O Você porco aranha Ah eu lembro dessa Ah mas eu não briguei não E também me acordou Não me acordou não Que eu não tinha ouvido nada E eu tava dormindo nessa hora Terminou o vídeo pessoal Vai!